As coisas vulgares A gente que fica na história, da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouvi São emoções que dão vida, a saudade que trago E aquelas que estive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva brilhava meu rosto, joado e cansado As ruas que a cidade tinha já iam percorrerem E aí meu choro de moço perdido gritava a cidade Que o fogo do amor sob a chuva há instantes morreram A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E é isto que ela bate no vidro, trazendo-se ao lugar A chuva ouviu e calou? 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 O segredo à cidade A chuva ouviu e calou? O segredo à cidade E é isto que ela bate no vidro Trazendo a saudade E é isto que ela bate no vidro Trazendo a soldado